A T-Casa agora é Big Lar, ou seja, agora nós temos duas unidades da Big Lar aqui em Campinas, uma na John Boydum Lop e outra aqui nas Arias de Melo. Vem porque são muitas ofertas para a sua casa ficar maravilhosa. Quer um sofá bem confortável? Olha esse sofá, ele é retrátil, ele tem 1,95, tem várias cores, só 10 de 54,90. Então aproveita, tem guarda-roupa também, guarda-roupa Bahia, três portas, 1,90, 10 de 84,90. Olha essa mesa de jantar, são seis cadeiras, gente, ela tem 1,40 por 80, só 10 de 79,90. Olha que lindo esse rack, 1,62, só 6 de 49,90, o preço está muito bom. Vou te mostrar um painel para a TV, o Zeus, ele tem 2,20, 10 parcelas de 71,90. Ele é bem grande, bem bonito, né? Então aproveita, são duas lojas da Big Lar agora aqui em Campinas para você. Na John Boydum Lop, 550 e aqui nas Arias de Melo, 744. Vem, são muitas ofertas.